Oi pessoal, Jerry da Família Falcote, eu tô aqui com mais uma dica pra vocês aqui no nosso novo quadro do canal Família Falcote. Eu vou mostrar pra você como é que ficou um vídeo short que eu produzi aqui ó, no computador, pra você saber aí os números, como é que ficou, quantos inscritos eu ganhei, né, qual é o alcance que teve esse vídeo short, tá? Então, vamos olhar então o vídeo? Olha só pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, quantos inscritos eu ganhei só com esse vídeo short, né, então quer dizer, ele deu um número bem considerável de visualizações, mas o que foi interessante aqui foi o número de inscritos que ele me deu pelo tipo de vídeo que eu criei, então eu vou mostrar pra vocês, olha que interessante, isso aí tudo eu que criei ó, é um jogo da velha, ele tem interação com uma foto que vai trocando a imagem, e os ex-kings de personagens de Minecraft, mas também de personagens que não são de Minecraft, como no caso ali, os personagens do jogo FNAF, e o Jazz Ghost, olha que interessante esse outro vídeo aqui, ah, esse é o mesmo, ó, 613 inscritos, eu ganhei só com aquele ali, né, no total, como vocês podem ver, vou entrar num outro vídeo agora, olha que legal, esse aqui eu faço ilusão de ótica ali ó, 422 inscritos com apenas um vídeo, né, número considerável de visualizações, 5 mil, mas o que foi interessante ele é o número de inscritos, olha que legal, são vídeos simples, eu criei usando o Photoshop, o Filmora. Você gostou do vídeo? Quer assistir mais? Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal e dê alguma sugestão, escreva nos comentários pra gente saber aí o que a gente pode passar pra você de informações extras aí, já que a gente tá com esse novo quadro e quer ajudar o seu canal a crescer, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!